Acessem agora no YouTube DJ Augusto e DJ Thiago de Paratyme Verdadeiro toque malvado tem nome Verdade Não precisa nem falar o nome Será pipiu tu tá ligado, né? Mentirosa bandida Pilantra ilusionista Quem mentir pra mentirosa E não dará minha vida Tá com saudade de mim? Eu sei do que tu gosta Pode ficar à vontade, mas tá tua saudade É em cima da minha piroca Sou mentirosa, sou mentirosa Tá com saudade de mim ou da minha piroca Eu tá aqui fundo do jeito que você gosta Eu sei que é cedo, mas já ganha na tua chota Vai, vai ser com a chota, Flora Ei, mostra aqui a tua filha da puta Vai, traz tua leninha pra sentar pro pai Sabe que eu amo a dama chota Vai, vai ser com a chota, sua louca Vai, mostra aqui a tua filha da puta Vai, traz tua leninha pra sentar pro pai Sabe que eu amo a dama chota Sou mentirosa, sou mentirosa Tá com saudade de mim ou da minha piroca Eu tô aqui fundo do jeito que você gosta Eu sei que é cedo, mas já ganha na tua chota Aí já não é a minha culpa Aí já ganha Assi de teto 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 Mentirosa, bandida, pilantra, ilusionista Quem mentir pra mentirosa E não dá nem minha vida Tá com saudade de mim Eu sei do que tu gosta Pode ficar Vou se alimentar tua saudade Em cima da minha piroca Sou mentirosa, sou mentirosa Eu tô com saudade de mim ou da minha piroca Eu tô aqui fundo do jeito que você gosta Eu sei que é cedo, mas já ganha na tua chota Vai, vai ser com a chota, sua louca Vai, mostra aqui a tua filha da puta 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 Sou mentirosa, sua mentirosa Tá com saudade de mim ou da minha piroca Eu tô aqui fundo do jeito que você gosta Eu sei que é cedo, mas já ganha na tua chota Assim, menina, tu que te machucar Assim, menina, tu que te machucar DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Dima, tu que te machucar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL